Com o melhor programa infantil, os três mais votados foram estes. E o cabal amarelo, o cano é nossa armadilha. Os bichos andam todos assustados. Bate em porta! Já que eu não vou com o pé, então... Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nasceu. Tamanho homem falando em... Os três programas mais votados foram Eliana, na Fábrica Maluca da Rede Record, Sítio do Picapó Amarelo da Rede Globo e Xuxa, no Mundo da Imaginação, também da Rede Globo. Vamos começar a votação com o Jornal O Dia, aqui representado pela jornalista Marcely Garvalho. Silvio, eu vou ficar com o Sítio do Picapó Amarelo por esse investimento, até que a emissora foi muito feliz em investir nessas histórias, e resgatar esse momento lúdico, né, de toda criança. Então, meu voto vai pro Sítio. Primeiro voto para o Sítio do Picapó Amarelo, revista Isto é Gente, aqui representada por Gisele Vitória. Vota pro Sítio do Picapó Amarelo. Vamos agora para a revista Contigo, aqui representada por Cristiane Flores, a editora. Pode falar, Cristiane. Meu voto vai pro Sítio, Silvio, porque eu acho que também resgatou um programa que sempre foi sucesso, e a maior sacada que eles tiveram foi colocar boneca em milha de criança. Ok. Felipe Machado, do Jornal da Tarde. Sua vez, Felipe. Eu acho legal que a Eliane e a Xuxa tentaram colocar coisas mais, transformar o programa em um programa um pouco mais educativo, mas eu vou votar no Sítio porque ele me lembra muito da minha infância, as histórias do Monteiro Lubato são atemporais, e acho que pode incentivar as crianças a ler mais. Revista Carta, aqui representada por Cláudia Boixá. Sítio. Então, mais uma unanimidade. O Sítio do Picapó Amarelo, melhor programa infantil de 2003. Cinco votos. Agora, melhor programa infantil. Vamos ver os quatro programas mais votados. O Sítio do Picapó Amarelo. Quem começa votando é a repórter da revista Contigo, Angélica de Golete. Pode começar, Angélica. Eu voto no Sítio do Picapó Amarelo. Primeiro voto para o Sítio do Picapó Amarelo. Sônia Abrão. Eu sou apaixonada pelo Roberto Gomes Bolanhos. Eu acho que ele é o nosso Renato Aragão. Eu amo Chaves desde o primeiro episódio. Eu sou Chaves maníaca, eu pertenço ao clube, eu vou votar nele. É Chaves. Chaves, um voto. Cláudia Boixá, da revista Caras. Vamos lá. TV Xuxa. Eu acho que a rainha continua reinando. Primeiro voto para a TV Xuxa. Temos uma competição empatada. Um voto para o Chaves, um voto para o Sítio do Picapó Amarelo e um voto para a TV Xuxa. Paulo Lopes, sua vez. Vamos lá. Sítio do Picapó Amarelo. Sítio do Picapó Amarelo. Mais um voto. Paulo Barbosa. Eu sou fanzoco da Xuxa. Da Xuxa. Então nós temos dois votos para a Xuxa, dois votos para o Sítio do Picapó Amarelo. Receberão o troféu e imprensa os dois melhores programas infantis do ano passado. Sítio do Picapó Amarelo e Xuxa. Dois votos cada um. Qual foi o melhor programa infantil do ano de 2007? Faz de conta que existe uma árvore do dinheiro de liberdade. O que é esse escangachete? Ninguém engana a copa. Isso é bolo de fubá. Hoje a boca vai pegar. Não carece preocupar comigo não, dona Berta. Carapuça, será que o Tuto Marambá me deu as ervas erradas? Boa, boa, boa. O espetáculo é hoje agora que não vai alguma coisa. Não sei, tia Marambá. Vamos começar ouvindo a opinião do Antônio Guerreiro. Sua vez, Antônio Guerreiro. Silvio, eu acho que programa de criança, nada melhor do que ser feito por crianças. Por isso eu voto em bom dia e companheira. Desce o pequenino, pode votar. Olha Silvio, o programa da Xuxa já conheceu melhores dias e a prova disso é que se nós estamos julgando 2007 foi o motivo para em 2008, a performance do programa em 2007 foi o motivo para em 2008 a Rede Globo cortar da grade o programa dela. O sítio não está nos seus melhores dias, bom dia e companhia na cabeça. Segundo voto para bom dia e companhia, vamos buscar o Jornal do Brasil, Rose Esquenazzi. Olha, eu concordo, houve um desgaste muito grande com a TV Xuxa. Acho que realmente o Desce está com a razão. E o sítio do Pica-Pau já foi tão alegre, tão espontâneo, acho que ele está engessado, acho que ele perdeu um pouco o rumo dele. Tchau, tchau.